fala galera sejam bem vindos a mais um episódio de dark souls 2 e hoje a gente vai seguir nosso destino aqui né nosso objetivo que é subir a torre do bastião então galera vamos lá né não tem muito o que comentar a respeito disso simplesmente a gente vai ter que ir lá aqui na rua do bastião tem esses bichos aqui que eles são fortes pra caramba uma porrada deles tira meia vida sua e agora nessa atualização nessa versão que está atualmente aí eles soltam bolas de fogo também são são mais agressivos que nunca tinha um tesouro que ele tinha pego e acho que vou matar aquele grandão ali primeiro senão ele vai tentar me soltar uma magia e agora aqui a gente vai ter que subir nesse local aqui e tentar matar os bichos aqui de cima eu tô tendo que economizar magia porque eu acho que eu não vou ter magia suficiente para fazer tudo né então então vocês já viram aí que a coisa não vai ser fácil o problema agora é que eu acho que eu e nem continuar aqui eles botaram essa estátua que antigamente não tinha e eu vou ter que mesmo despecificar ele para mim poder continuar aqui agora tem que ter muito cuidado porque tem muito bicho aqui bom tá vindo a cavalaria aí né a gente vai ter que retroceder um pouco porque eu vim muito bicho então vamos uns pouquinho aqui vamos devagarinho ele vai ter mais um bicho que vai vim correndo ele vai ter mais um bicho que vai vim correndo um não né três vou pegar uma distância aqui dele já peguei outro na magia mesmo e agora vou na espadinha olha olha a bicharada aqui bom beleza galera agora aqui se não me engano tem um bicho em uma emboscada aqui ah tá ali ó dois não é só um né caramba esses bichos tiram vida meu deus uma coisa que eu tenho que cuidar aqui que essa espada que eu uso ela dá dano de fogo ó tem uns barril de pólvora ali que eles explodem se eu atacar com minha espada perto né então então não bicho tá desacadada mas com meu né beleza buenas vamos investigar a área aqui ali a gente tem um bicho vamos abrir aqui essa esse local e já vamos atacar ele o bicho desceu o bicho se eu correndo desceu galera ae o bicho caramba nossa tá difícil hein Beleza, vamos descer aqui para explorar, um tesouro, olha lá os bichos matando, para bicho, pelo amor de Deus, vou pegar um tesouro aqui, uma efigie, mais uma alma, beleza, aqui é a parte que a gente estava antes, né, parte inferior do local, aqui tem uma porta, galera, que é muito sacana essa porta, olha só, ela abre e você cai no abismo, uma porta tron, deixa eu só dar uma olhada nesses cacarelas, eu não sei umas coisas atrás, eu não me recordo, deixa eu deixar essa mensagem aqui, cavalo em frente, não lembro o que é isso aqui, Tomei mal da garganta ainda hoje, vamos checar essas celas agora, pelo seguinte, ali na frente, naquela névoa, tem um boss, certo, tem um boss ali, ah, deixa eu recuperar minha humanidade aqui, porque sem a humanidade restaurada, eu não vou conseguir achar os símbolos, aqui ó, tem um símbolo aqui, que é do, do um, do um npc, né, que vai me ajudar, deixa eu ver se tem mais algum aqui, tá tudo fechado, fechado, caramba, eu tinha um, é, a fraqueza do bicho é o raio mesmo, mas, como eu não tenho raio, a gente vai ter que, ter magias, bom, eu vou, sumular a peregrina aqui, invocar ela, e não temos, ninguém mais, pra ajudar, infelizmente né, cheguei peregrina, então vamos lá galera, esse boss é o boss triple, o bicho caiu, parabéns o bicho, você caiu, você é ful, sobe aqui, ai, eita, nós, só dizer toda violência assim, para atacar o lixo, ataca a minha sombra, minha sombra não, o espírito ali, ai, beleza, o primeiro morreu, vocês podem ver que tem mais dois lá embaixo, agora, que nós vamos ver aqui, o que vai acontecer, eita, pode ser ele, não é, rapaz, tem um ataque, forte, Ah, tem um bicho atrás de mim aqui, que ele não me deixa fazer absolutamente nada. Amidos, quase não, quase não. E dá uma, dá uma... Opa! Caramba. Vou usar mais uma pedrinha aqui. Puts, o bicho me acertou aqui. Caramba, esse bicho não me larga. Ah não, bicho. Vou começar a usar mais gente. Pra ter uma cabinha. Por enquanto, ele tá quase morrendo, né? Acho que eu vou ignorar aquele ali por enquanto. Vou tentar matar aquele ali, porque... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Temos dois em mim agora. Isso aí, bicho. Vai lá, peregrino. Matamos o segundo. Boa! Nossa senhora. Agora tem o terceiro aqui. Caramba, essa magia do bicho tira muito. Vale, vale. 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 Vai dar. Caramba. Mais uma pedrinha aqui. Merda. Vai, vai. Mais um ataque. Aí, boss morto. Sofrida isso aí. Mas... Conseguimos. Beleza. Bom. Eu tenho 30 mil almas desse boss. Muito bom. Beleza. Galera, essa sala aqui... Perdão. Tô realmente meio mal da garganta. Essa sala aqui, ela tem muitas passagens secretas. Então, eu vou tentar achar aqui... Que aqui é o caminho normal que a gente vai ir, né? Mas tem umas passagens secretas, ó. Primeiro aqui. Acho que é só... Um velho verrujado. Não tem mais nenhuma outra dentro aqui. Não. Não tem nada. Vamos ver aqui. Ó. Mais uma parede ilusória. O legal é que o pessoal que joga online sempre deixa mensagenzinha, ó. Parede ilusória em frente, ó. Então, fica mais fácil. Se eu não me engano, essa aqui tem outra parede dentro. Não tem, não? Ué. Que estranho. Não tem nada aqui dentro. Bom. Vamos ver se a gente achar mais aqui. Aqui mais um. Beleza. Ó. Um bagulho de tesouro. Vamos ver o que tem aqui. Escudo-alvo. Acho que esse aqui não é o escudo que eu quero. Não. Não. Ainda não é o escudo da magia. O escudo da magia lá. Vai ser o ó. Ah, beleza. Aqui tem aquela subidinha aqui. Só não tem uma parede ilusória aqui. Ou aqui. Ou aqui. Beleza. Mais um pauzinho. Ah, silêncio é um milagre. Para você. Ó. Mais uma parede ilusória. Silêncio é um milagre que ele... Deixa o local sempre de soltar magia ou usar alguma coisa, usar o flask. O osso do regresso aqui, beleza. Vai que eu tento dar um pulo aqui. Vai que eu tento dar um pulo aqui. Pô, caiu. Não deu. Mas beleza. Bom, acho que é só essas as portas, né? Não tem mais portas aqui. Vamos continuar aqui. Como é que ele fala aqui? Explode. Explode. Quando eles explodem. Quando eles explodem, eles dão... Metade da sua vida ainda. Então... Bom. É aqui. Aqui tem uma armadilha. Só pegar esse aqui. Tem que passar correndo ali. Olha a armadilha. Armadilha é uma explosão. É um bicho que explode ali. Não é tanto assim que aqueles bichos lá que eu falei explode, mas é mais ou menos assim. E aqui a gente chega na próxima fogueira. Beleza. Pegamos a fogueira. Agora a gente tem dois caminhos. Ou a gente pode descer aqui. Ou a gente pode continuar subindo na torre. O nosso objetivo é continuar subindo na torre. Mas pra isso primeiro, vou pra Majula, porque eu preciso pegar um item. Que é mais um daqueles itens que faz o... As estátuas, né? Se transformarem em monstros novamente, né? Ou às vezes personagens. E lá em cima da torre eu sei que eu preciso de um desses itens. Então... Vou aproveitar e já vou comprar aqui. Ali tá o itemzinho, ó. Doze mil almas. Ah, meu bolso. Uma facadinha, né? Deixa eu ver se ela não tem... Ó, ela me deu um anelzinho, né? Sempre bom conversar com os personagens, porque eles dão umas coisas úteis pra você. Vou ver o que ele me deu aqui. Ó, eu tenho esse anel já da serpente e ela me deu um anel da serpente melhorado, ó. E ele vai me dar mais almas ao eu matar os bichos. Então, legal. Vou pegar mais um itemzinho. Deixa eu tentar aumentar o nível do meu personagem. Nove mil, ó. Será que eu consigo dois níveis aqui? Sim, por favor. Tá aqui. Ó, eu consigo dois níveis. Legal. Que eu vou colocar. Com certeza eu já tô com praticamente o máximo que eu vou precisar. E eu vou continuar atacando em vida, galera. Porque vida sempre é bom e nunca é demais. Eu tô tendo um... Um chard pra primoral... Não, não tem... Não tem um chard pra primoral flash pra nós. Então agora vamos viajar e vamos continuar lá no alojamento serviçais. Bom, como vocês viram nesse local ali, tem um local que vai pra cima, pro topo da torre. E o outro vai pra baixo. Que ele vai, se eu não me engano... Pro cai sem dono. Então... Inclusive ali embaixo tem uma área PVP que é medonha. Então a gente vai subir isso aqui. Isso aqui não tem nenhuma parede dos usuários. Acho que não. Aqui não tem. Acho que aqui tem um tesouro, se não me engano. Aqui na pontinha. Eu acho que o bicho atrás de mim. Nossa senhora. Eu ouvi pelo barulhinho dele. Só dele dá um... Só acho que ele não acertou. Chave da Bastilha. Isso é um item muito importante pra abrir muitas portas. Ah, era o bicho que tava aqui embaixo. Bom. Deixa eu ver o que tem pra cá. Caramba. Estou vendo uns gritos. Bom, pra lá tem a parte do telhado, né? Da... Da Bastilha ali. Depois a gente vai explorar. Mas primeiro... Eu tenho que ir pro topo da Bastilha. Eu acho que eu tô indo... Eu acho que eu tô indo... Não. Tô indo pro lado correto sim. Eu pensei que eu tava indo pro lado contrário, mas... Pro lado correto. Porque dá pra ir por vários locais. Olha essa porta que legal. Tem um esqueleto na porta. Tem um esqueleto na porta. Tem um esqueleto na porta. Ah, sim. Aumenta a resistência do veneno. Legal. Isso vai ser muito útil pra frente. Ó, tem outro jogador aqui jogando a mesma parte que eu tô. E agora da parte... Esses bichos aqui têm que matar eles. Eles chegaram na gente. Eles são tipo... Homens suicidas. Eles... Homens bomba, assim. Eles vêm pra cima de você. Aqui em cima tem um bicho alien. Safado. Só esperando eu passar pra pra lá em cima. Ele... Já controla o dano aqui. Olha o bicho explodiu ali. Meu Deus do céu. É um bicho ali? Ui. Quase. Vai ser uma táxi. Legal. Aqui parece que não tem nada. É um negócio sem propósito nenhum. Ali a gente tem alguns itens. Umas almas ali que a gente vai pegar depois. Aqui tem uma parede de ilusório se não me engano. Deixa eu ver aqui. Parede de ilusório ali em frente. Muito bem. Assim aqui. E aqui tem outra parede de ilusório se não me engano. Aqui. Beleza. Essa parede de ilusório aqui galera. Ela vai nos dar. Ah tem o Pursuer. Não quero brigar com o Pursuer. Pursuer ele me persegue de uma maneira assim. Implacável. E ele sempre me mata. Então eu não vou enfrentar ele. Quem sabe mais futuramente né. Não. 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 Eu não vou não. Calma aí. Não tem limites. Tem aqui dentro. Ah sim. Aqui é a descida. Pra pegar alguns itens ali embaixo. Por enquanto. Eu não vou descer. aqui. Aqui não é o meu objetivo. Qual bicho não explodiu né. Eiii bichos. Meu objetivo não é esse. Pra esse portão aqui. A gente vai. Pro topo da Bastilha. No outro lado né. Que é um boss. Na verdade né. Olha quanto bicho aqui. Meu Deus. Ainda bem que eu sou. Sou mago. Que eu faço outras magias assim. Porque. Isso aqui. Seria um terror. Aí. Consegui aqui. E aqui sim galera. Aqui tá. A sombra. A sombra não. A estátua né. Que eu vou utilizar o item. Que eu comprei lá. Pra fazer. Ele despecificar. Só que esse aqui. Não é um monstro. Ele é um NPC né. É um vendedor. E esse vendedor aqui. É o que vai trocar. Aquelas almas. Que eu tô guardando. Até agora. Deixa eu só acender a fogueira aqui. Beleza. E deixa eu conversar com ele. Tem que conversar com ele. Bastante tempo. Com a conta da vida dele. Vou conversar um pouco mais. É. Ele já parou. Agora ele me ensina no gesto. De zombar né. Porque ele é. Ele é zoeiro né. E aqui é o seguinte. Aqui dá pra comprar uns itens. Tem alguns itens aqui. Que aumenta inteligência. Que é bem interessante. Talvez eu compre futuramente. Hum. Esse aqui absorve almas. No lugar do seu portador. Eu não me lembro. A gente quer fazer esse anel aqui. Ele é um anel muito interessante. Que aumento pontos devidos e feitiços. E aqui sim. Aqui galera. Aqui tá. Aqui que tá um negócio bom. É comprar magias. Bom. Vamos ver o que que eu tenho aqui. Que que eu vou poder comprar. Até porque eu tô com pouco dinheiro aqui. Eu vou ter que. Pegar mais dinheiro. Poder trocar. Tem o escudo mágico forte. Que é muito bom esse escudo pra mim. Ficar mais tempo vivo. Conjura a luz não é tão bom. Eu só ilumino o local. Depois eu pego também. Aqui a gente tem alguns itens de piromancia aqui. De fogo. Atualmente a gente não tem como pegar eles. Porque precisa de uma luva especial. Que a gente vai pegar depois. Mas agora a gente vai levar esse Orbe Negro. Que é uma magia muito boa. Grandizo Negro também. É muito bom. E eu já tô sem grana aqui. Deixa eu só. Antes de mostrar aqui pra vocês. As trocas dele. Deixa eu só ver se eu acho que tem algumas almas aqui. Pra queimar. Aqui ó. As almas. Essas menores aqui. Sempre a gente usa. Conseguiu um dinheirinho extra. Pra. Que a gente. Precisa comprar. Beleza. Eu tô com 8200 já de novo. Vamos comprar item ainda. Calma aí. Eu quero comprar. A flecha delma guiada. Ela é boa. Mas por enquanto. Como eu tenho Orbe. Não vai me ser tão útil. Vou comprar. Deixa eu ver aqui. É. A névoa negra. Eu preciso um pouco mais de fé. Pra usar ela. Pois é. Eu vou ter que. Utilizar. E eu vou comprar o escudo. Escudo. Ele é bem útil. Beleza galera. E agora vem a parte boa. Que é o trocar. O trocar. Como que funciona. Ele troca pra você. Por exemplo. Esse item aqui. Que é o. Flecha de almas. Guiada pesada. Que aquele item. Que tava antes lá. Por. Uma alma. Por exemplo. Ali embaixo. Ele tá mostrando que é. É necessário a alma. Do sentinela das ruínas. O que é muito útil. Porque. É. Ele. Tá trocando. Praticamente. De graça. Né. O item. Vamos só ver. Sentinela das ruínas. Qual outro item. Eu posso trocar. Com sentinela das ruínas. Nenhum. Então. Vai ser tu mesmo. E ainda 1500. Ele cobrou ali. Ainda bem que eu tinha grana. Bom. E aqui. Tem alguns. Outros itens. Que. No meu caso. Não. Tem. Nenhuma. Utilidade. Galera. Simplesmente. Assim. Eu não. Tenho. Nenhuma. Utilidade. Nesses itens. Aqui. Um. Esse escudo. Do perseguidor. Mas é um escudo. Muito. Grande. Pesado. E. Um escudo. Aqui. Lâmina. De gemido. Dragão. Que. É uma lâmina boa. Mas. Não é tão boa. Então todas aquelas almas ali que eu tenho Eu não vou trocar Simples assim Então como eu não vou trocar Eu vou utilizá-las E vamos ganhar bastante almas Vamos ver, a gente está com 400 almas Vamos usar essas almas aqui 6.000 Vai dar uma quantia boa, hein? 8.000 6.000 E mais 10.000 Caramba, a gente foi com 30.000 almas É Deu uma quantia Interessante de almas Esses bichos vão aparecer aqui Ai, eu sempre era foda É, sentei na fogueira não Cliquei na fogueira Sentar na fogueira Seria complicado E agora Esse personagem aqui Ele vai ficar Sempre aqui Então eu vou aproveitar aqui Não vou comprar por enquanto Eu não tenho fé Para usar elas também Eu sou um Eu sou um personagem Sem fé E eu vou comprar Esse anel agape Esse anel agape Se não me engano Ele absorve mais almas Do que o normal Então ele vai ser Muito útil para a gente Bom E a gente se encheu De magia Galera Vamos dar uma olhada aqui Vamos aprender feitiços Porque olha a quantidade de feitiços Que a gente tem agora Sério A gente tem muito feitiço A gente tem flecha de alma E flecha de alma grande No lugar da flecha de alma Eu vou botar essa Warb negro Esse Warb negro Ué Não tem atributos E tem falta Ah Falta 10 de fé ainda Hum Isso vai ser um problema Mas depois eu Eu Troco ela Deixa eu botar isso aqui de novo Então Nessa nova aqui Eu vou botar A pesada Ué Mas eu não tenho fé também Caraca Você tem 35 inteligentes Bem não Tem 35 Beleza Então eu vou botar Flecha de alma Uma guiada E num desses aqui Eu vou botar O escudo Vou mostrar que o escudo Ele reforça o escudo Para absorver Mais dano mágico Isso aqui vai ser útil Em alguns bosses Que eles soltam Só Magias Então ele vai ser útil Para a gente poder Absorver mais dano E não morrer Consequentemente Agora eu chegando em Majula Eu vou Treinar um pouco E Eu quero ver Que eu vou conseguir Mais fé Para poder usar Essas magias aí Porque pelo que eu sei Não é direto Botando fé Que eu vou conseguir Amar Eu sei que eu tenho Que ter 5 de fé base 5 de fé base Eu preciso usar Aquele orb negro Galera Aquele orb negro Ele é extremamente útil E conseguimos chegar No topo Da torre Onde tinha aquele personagem Para trocar as magias Agora a gente ficou Com muita magia Pegamos bastante almas Também Que a gente ia trocar No final Não teve nenhum item útil Mas esse episódio Vai ficar por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Como sempre Deixa aquele seu joinha Se você não é inscrito No canal ainda Inscreva-se E Se vemos no próximo episódio Desse guia Do Dark Souls 2 Galera Até lá E Fui E